Nosso partido PSL estava muito bem, inclusive com candidaturas fortes ao Estado de Mato Grosso, candidaturas próprias, uma chapa pronta. Vitória Ibarra, ao entrar no nosso partido, conseguiu acabar com tudo isso e levou o nosso partido, contra a grande vontade nossa, para o governo do Estado de Mato Grosso, Pedro Tats, a sua reeleição. Inclusive, apoiando o Nilson Leitão. Hoje, ao ouvir o que ele relatou, apoiando o Nilson Leitão, me indignei. Porque nós temos uma senadora do nosso partido que defende a ideologia do Bolsonaro. Então, o que eu repudio, e hoje, mesmo com a possibilidade de ser expulso do partido por estar gravando este vídeo, eu peço, não votem em Vitória Ibarra, não votem em quem ele indique, votem em pessoas decentes e corretas. Inclusive, falando nisso, ele me pediu, na frente de muitas testemunhas, dois milhões de reais para apoiar a minha pré-candidatura ao governo do Estado de Mato Grosso. Então, este homem não merece nenhum crédito de nós. Vamos, filho, o Brasil precisa de pessoas honestas. Vamos de Bolsonaro, vamos de Selma Rudo, vamos, enfim, com as candidaturas de pessoas que merecem o nosso respeito.